Fala pessoal, Dalton Basco, tudo bem? Quero passar uma dica hoje sobre ligadura para você. Para quem não sabe, ligadura é constituído por algumas técnicas. A ligadura consiste em você palhetar o mínimo possível, palhetar uma nota por corda. E também existe uma maneira de você não usar a palheta, que seria martelando a primeira nota e ligando as outras. Por exemplo, Dó. Martelei a primeira. Ré, Mi. Só que aí vai sujar tudo. Tem gente que usa aqui um negocinho. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Quero apenas dar uma pincelada nessa técnica da ligadura para você entender o que eu quero te passar em seguida. Ligadura, você vai palhetar aqui, usando essa técnica, a primeira nota. Por exemplo, tem um Sol. Posso palhetar, posso usar o Fingerpicking. E ligar, através de um Hammer-On, uma marteladinha na mesma mão, a nota mais aguda. Ligue aí. Se for o contrário, é Pull-Off. Uma puxadinha. Faz esse exercício aqui. Ou 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 Vamos fazer todos. Agora eu quero passar uma técnica, usando a pentatônica. Tá vendo como eu uso a ligadura já? O Hammer-On para subir. Hammer-On. 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 Só que nessa corda Sol, eu vou usar três notas. Sempre Dó, Ré, Mi. Na menor. Dó, Ré, Mi. Ok? Agora eu vou dar uma saltadinha aqui, ó. Que vai me dar um som parecido com o tríade. Tônica. Terceiro bemol. Quinta. E Tônica. Ok? A partir dessa pequena ideia aqui, você pode criar outras coisas. Por exemplo. Tônica. Deu que vai pegar outras coisas. Tô. Em Tônica. Música A partir desse exercício, você pode começar a criar frases usando ligaduras, por exemplo Música 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 A partir dessa frase, você pode criar mais coisas, por exemplo Música Tudo baseado nisso aqui É uma tríade, tônica, terceira, quinta Tônica, soltei essa corda Si Música Estou usando o finger pick, mas você pode palhetar Música Bom, espero que você tenha gostado dessa pequena dica E a gente vai ter bastante daqui pra frente Então, fica ligado no canal Deixa o teu joinha, deixa o curtir Ative a notificação E deixa um comentário também Pra ajudar no algoritmo Daqui da rede, tá certo? Deus abençoe, valeu Tchau Tchau Tchau